Música 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 João José, família, João José, hoje é fiesta, com esse grito, família, abençoe! Vamos, dizem que rica! Se vê o lixito, se vê o lixito, sabroso! Vamos, vamos! Assim vamos, assim vamos! Vamos, 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 vamos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Essa noite, para os amigos de José Alain, muitas felicidades, seguimos a festa e seguimos bailando. Onde está essa família? Essa família é o meu amor. Vamos lá, maestro, vamos lá, vamos lá. E aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vem de chito, vem de chito, vem de chito Corso e salto Segure-te, segure-te, já Amigoso, final, já vamos, 15 segundos Muchísimo gusto, sol, sol Ándale, ríos E aí, saúl, saúl Gagoso, Software, feedback Música Si, furan, si, furan Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah E aí Um abraço, um abraço Uma breve pausa e vamos voltar com mais ambientes